Hoje é século na revista pela Não pick up the phone You know he's only calling cause he's drunk in the lounge Don't let him in, you act like Chacana gente que pareixa Don't be his friend You know you gonna wake up in his bed in the morning And if you're under him You ain't getting over him I got no roof, I got I got no roof, I got no roof Saca pro que tá I got no roof, I got no roof, I got no roof I got no roof, I got no roof, I got no roof I keep pushing for it But he keeps going to be backwards No way to turn, no way, way to turn off Now I'm telling back to me, I finally see the pattern I never learned, I can't learn, I can't learn I'm so sorry, I'll fight you, I do, I do Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk in the lounge Don't let him in, you act like you now again Vem, vem, debochado Vem, debochado Vem, debochado Eu olho pra você com cara de safada Faço oposição pra tu da vários tapas Vem, vem, debochado Debochado, debochado Deixa tua tireca foda O IG é bimbo vulgo Sou a filha da puta Rebola, vem, rebola Eu te machucar daquele jeito que tu gosta Só na minha bucetinha Hoje eu sei que isso na revida É na revida pela Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk in the lounge Don't let him in, you act like you now again Esse é o DJ menino de Paris Um, aí o strike de momento O IG é o DJ menino de Paris O IG é o DJ O IG é o DJ menino de Paris Ai eu o DJ menino de Paris I got o DJ menino de Paris I got o DJ menino de Paris Vem, vem, debochado Vem, debochado Vem, debochado Eu olho pra você com cara de safada Faço oposição pra tu dar vários tapas Vem, vem, debochado Debochado, debochado Deixa tua tereca foda O IG é meu fogo Sou a filha da puta Debochado, debochado Deixa tua tereca foda O IG é meu fogo Sou a filha da puta Vem, debochado Eu te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, debochado Eu te machucar daquele jeito que tu gosta Só na minha bucetinha Esse é o DJ Menino de Paris O astro do momento